Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou fazer hoje uma receitinha de bolo Prático de fazer de chocolate rápido Que eu amanheci com vontade de comer um bolinho de chocolate Aí gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço meu bolo Ó, a massa aqui é pronta, gente, ó Massa aqui já é pronta Aí ó, coloco a massa aqui Vou usar dois pacotes de massa Porque dois pacotes vai dar um bolo grande Ó gente, dois pacotes de massa de chocolate Aí vou usar seis ovos Ó gente, seis ovos Vou quebrar aqui o ovo nessa vasilhinha aqui Porque pode estar algum ovo ruim Que bota perder a massa Ó Vou colocar aqui, ó Um Gente, esse bolo aqui ele é rápido de fazer, gente Fácil de fazer E eu não vou fazer nem no forno Vou fazer no forno elétrico Vai mais rápido ainda Ó gente, três, ó Tá tudo bom Mas é bom fazer assim Porque se tiver algum ruim, gente Bota perder a massa todinha Aí é prejuízo, viu Ó, mais um aqui, ó Ó gente, seis ovos Ó gente, eu vou usar quatro colheres de manteiga, ó Ó gente, quatro colheres de manteiga, ó Ó Tem que ser bem cheia mesmo Quatro colheres de manteiga Dois Três Quatro Quatro colheres de manteiga Vou usar dois copias americanos de leite Porque um copinho desse aqui é 150ml de leite Aí eu vou usar dois vezes Ó gente, aqui um E esse aqui eu não vou bater na batedeira não, gente Eu tenho batedeira, mas não vou bater não Vou bater na mão Ó, ó Dois Aí aqui eu só vou misturar Daqui eu vou misturar E aí tem a cobertura Ó gente, eu misturo tudinho assim, ó Por isso que eu falo que é prático, gente Essa massa aqui, ela é prática demais Custa você misturar Você fazer as medidas tudo certinho Ó aí, gente Ó como é que já tá aqui, ó Ó aí, ó Como eu falei que não custa, ó É só misturar, ó Aí, gente Eu tenho essa forma aqui, ó Já lutada e farinhada Aí eu vou só colocar o dente aqui, ó Ó Ó aí, gente Já coloquei aqui, ó Agora eu vou colocar aqui no forno passado Ó aí, gente Agora eu vou fazer aqui a cobertura aqui, ó Colocar um pouco de leite aqui, ó Ó Um pouco de leite aqui na vasinha Aí, gente Vou usar três colheres dessa aqui, ó Chocolate Olha, quatro colheres dessa aqui, ó Vou usar uma lata dessa aqui, ó Uma caixinha dessa aqui Leite condensado Todinha Ó aí, gente Agora eu vou colocar aqui, ó Um colher de manteiga, ó Não muito cheio, ó Agora eu vou levar pro fogo Pra fazer a calda Ó aí, gente Ó, o bolo aqui já terminou de assar Eu tirei do forno Aí eu vou dar uma furadinha aqui com a faca Pra mim colocar um pouquinho de refrigerante Aí eu vou fazer a cobertura Ó, gente Furar assim, ó Pra poder entrar o refrigerante dentro Aí vocês podem molhar com leite condensado Se vocês quiserem molhar Eu vou furar aqui Porque eu vou colocar a cobertura Ó aí, gente Aqui já tá furadinho Agora eu vou dar uma molhadinha com isso aqui, ó Uma molhadinha pra ir entrando Aí, gente Isso aqui só é pra nós comer Mas pra vender também dá pra vender Ó, gente Aí como foi que ficou aqui, ó Ó Aí essa cobertura aqui ficou grossa, viu? Ó, gente Vou colocar aqui, ó Granuladinho aqui em cima, ó Pra dar mais um charmezinho Ó, gente Aqui, ó Hum, que delícia Tem água na boca Ó aí, gente O resultado do meu bolo aqui, ó Como ficou maravilha esse bolo Aí, gente Eu vou tirar um pedaço aqui Pra mostrar pra vocês Como foi que ficou Ó Tirar um pedaço bem Bem generoso Chega, ficou fofinho, hein? Ó, gente Ó Diz se não ficou maravilha Um bolo desse Ó aí, gente Ó como é que tá por dentro aqui Ó, fofinho, ó Tá maravilha esse bolo Aí, gente Esse bolo aqui Vocês fizerem em casa Vocês não carecem nem rechear Porque já tem uma cobertura aqui Que nem vocês vão ver no vídeo Já que eu fiz Com bastante leite condensado Chocolate Tá um bolo, ó Top Ó, gente Aqui eu vou tirar Um pedacinho aqui, ó Delícia desse bolo aqui Vou comer um pedacinho aqui Hum E tchau Inscreva no meu canal Deixe seu like Compartilhe Até o próximo vídeo